Muito obrigado, eu sou a última pessoa que vos está a impedir de irem para o almoço, portanto vou tentar respeitar os 15 minutos como foram dados. Vou fazer uma apresentação geral sobre o ponto da situação nos Estados Unidos e noutras regiões do mundo relativamente àquilo que nós fazemos. Nós somos a maior associação de produtos químicos nos Estados Unidos e tentamos promover valores de excelência em todos os níveis do governo. Muito embora estejamos baseados nos Estados Unidos, tendo em conta a natureza de muitos dos problemas e das questões, acabamos por realizar muitas atividades a nível internacional e interagir com os nossos homólogos de outras regiões. Nós somos um balcão único, digamos assim. Tratamos todas as questões federais e estatais, mas também realizamos outro tipo de atividades. Temos Departamento de Comunicação, Departamento Jurídico, Departamento de Marketing e de Poriforama para apoiar os nossos esforços de advocacy. Nós temos um comitê sobre a tutela da divisão de produtos. Temos cerca de cerca de uma dezena de grupos específicos e os gestores, como eu, ajudam as empresas a tratar de várias questões, como aconselhamento ou regulamentar programas de aproximação à cadeia de valor. É isto que nós fazemos, uma base sectorial dentro do nosso grupo. Nós temos um painel específico relativamente à química do Pinheiro. Promovemos a responsabilização e uma utilização responsável dos recursos florestais. Como referi anteriormente, vou falar muito rapidamente sobre o ponto da situação de temas prementes a nível federal. Há a Farm Bill, uma lei que é muito importante para alguns dos operadores nesta indústria. Trata-se de uma lei que é revista periodicamente e que aborda a indústria de produtos biológicos. Há processo de compras públicas norte-americanas que dão uma amajuração aos produtos de base biológica. Portanto, é importantíssimo aprovar esta lei, a Farm Bill, que já foi aprovada pelas duas câmaras nos Estados Unidos, mas que ainda não foi aprovada na sua plenitude. Aparentemente, ainda não há um consenso relativamente aos food stamps, que são uma espécie de subsídio alimentar que é dado aos cidadãos norte-americanos. De certa forma, são questiúnculas que estão a limitar a aprovação da Farm Bill. Depois temos a Carbon Tax Bill, que foi apresentada por um conservador. Esta lei, se for aprovada, irá remover alguns impostos especiais sobre produtos, mas irá introduzir um imposto sobre as emissões de óxido de carbono. É provável que esta lei não seja aprovada, tendo em conta a força dominante no Congresso. E as eleições no Congresso também estão aí à porta. De qualquer forma, há mais conservadores a tentarem promover este tipo de soluções, um imposto sobre o carbono. E há várias indústrias que estão a favor da introdução do imposto desta natureza. Esta lei poderá não ser aprovada muito em breve, mas a médio prazo nunca se sabe. Depois temos a Sustainable Chemistry Bill, que também está relacionada com alguns operadores desta indústria. A ACC tem vindo a apoiar esta lei desde o início e estamos a enviar esforços com vista à sua aprovação. Caso seja aprovada, esta lei irá instituir uma organização interagência que irá fazer uma avaliação do setor químico nos Estados Unidos e irá desenvolver um plano há dois anos para promover uma utilização sustentável dos produtos químicos nos Estados Unidos. A partir daí, será depois necessário solicitar ou concorrer a subvenções para realizar investigação e promover a inovação tecnológica no setor. Enfim, é provável que esta lei não passe, porque as eleições do Congresso são já em novembro. Isto não é um tema prioritário na agenda, mas de qualquer forma é uma lei que temos vindo a apoiar desde o início. Depois temos a Renewable Fuel Standard, a norma dos combustíveis renováveis. Nos Estados Unidos, há várias vias para utilizar o feedstock e essas vias não correspondem exatamente às leis existentes na Europa. Contudo, por exemplo, a celulose poderá ser utilizada ao brigo desta norma. O conflito que existe neste momento é que há os agricultores que produzem milho para a produção de etanol que estão em conflito com outra facção de operadores económicos e tem sido difícil chegar a um acordo que seja benéfico para ambas as partes. Esta é uma questão que tem vindo a ser debatida ao longo deste ano. Há evoluções de todas as semanas. É provável que haja um acordo para fazer revisões a este acordo, mas também era previsível que este acordo tivesse sido fechado em maio e já estamos em setembro. Portanto, o futuro a Deus pertença. Ora, depois temos as questões relacionadas com as tarifas comerciais. Não se têm sustentado atentos à guerra comercial entre Trump e a China. Este ano, a administração norte-americana tem vindo a introduzir tarifas aos bens importados da China. Foram publicadas várias listas e nesta última lista é a lista número 3. A maioria dos produtos químicos não eram afetados por esta lista. Mas, como referi, esta lista introduz tarifas sobre vários produtos oriundos da China. Ontem, a administradão decidiu avançar com a imposição destas tarifas. A partir de 24 de setembro haverá o aumento de 10% sobre todos os produtos que constam desta lista. E, a partir de 2019, esta taxa de 10% irá aumentar para 25% e, nesta nova lista, sim, já estão contemplados produtos químicos. De qualquer das formas, a nossa associação, a ACC e outras associações têm vindo a trabalhar em conjunto no sentido de ter estas tarifas sobre controle. Como o nosso Departamento Económico referiu, isto não será bom para a nossa indústria, não será bom para os consumidores e irá potencialmente resultar na perda de empregos. A ACC tem estado a trabalhar de forma afincada no sentido de garantir o apoio de várias partes interessadas. Não apenas aqueles nos Estados Unidos, mas todos os que poderão ser potencialmente afetados. Não vou esmiuçar estes regulamentos, porque, na verdade, não há grandes novidades a versar sobre esta matéria. Contudo, gostaria de chamar a vossa atenção para os regulamentos, de facto, que estão agora a entrar em vigor. Porque algumas empresas dizem que temos de deixar de usar estes produtos químicos nos nossos produtos. Os grandes operadores, não sei se sabem, o A.C. Johnson, têm dois produtos químicos do pinheiro que já não podem utilizar nos produtos. Portanto, este tipo de atividade está a ser incentivada por alunções sem fins lucrativos. E elabora um relatório e diz que se aquela loja vender um produto que tem determinado componente, irá ser objeto de crítica e de publicidade negativa nos meios de comunicação. Portanto, estamos a falar de uma abordagem que não vem do Governo, mas uma abordagem que vem dos próprios retalhistas, fomentada pelas alunções sem fins lucrativos. A nível estatal, muito tem acontecido. Há muitos Estados que têm sentido alguma frustração com a condição das políticas da nova administração e têm tentado assumir as rédeas das leis no seu próprio Estado. Há novas políticas, novas leis que têm vindo a ser desenvolvidas a nível estatal. Estes Estados estão a criar novas normas para a carteira dos produtos renováveis, nomeadamente o Estado da Califórnia, que trata algo como totalmente neutro do carbono que pode afetar a matéria-prima para os operadores desta indústria. Os californianos têm uma iniciativa para promover a redução do carbono. Uma iniciativa que também já está presente nos Estados mais a Norte da Califórnia. E nós estamos atentos a ver de que forma é que as iniciativas de baixo carbono e para a redução da emissão de carbono podem afetar efetivamente a indústria dos produtos químicos do Pinheiro. Há um Estado, por exemplo, que está a pensar em introduzir uma lei que visa a imposição de uma taxa aos produtos que implicam a emissão de carbono. Eu sei que já está na hora, mas gostaria de vos falar muito rapidamente da mesa redonda sobre biomateriais sustentáveis. Trata-se efetivamente de uma organização independente que é composta por várias partes interessadas da indústria, do setor não privado, académicos, cientistas e por aí fora. E nós, na ACC, estamos presentes nesta mesa redonda e queremos participar na elaboração de normas. Este ano, esta mesa redonda realizou duas iniciativas bandeira. A primeira foi a revisão da norma para a certificação de produtos biológicos. Esta norma é revista a cada cinco anos. Mas este ano o objetivo foi alargar o âmbito da norma e incorporar materiais avançados e tentar perceber de que forma é que podemos fazer a certificação de biomateriais através do bioequilíbrio ou outras formas mais modernas no sentido de garantir que as empresas asseguram efetivamente ao público que estão a vender um produto biomaterial. Outra iniciativa bandeira é o grupo técnico que trabalha sobre os efeitos da deseducação. Por exemplo, se queremos fazer a transição do melaço de uma atividade primária para outra atividade primária temos de garantir que existe uma compensação por exemplo, quais são as emissões de carbono recorrentes desta transição. Este grupo tem vindo a trabalhar numa metodologia no sentido de definir de forma exata, apropriada, adequada a quantificação destes deslocamentos para que possa ser utilizada pela indústria como um todo. Por fim, a reunião anual do RSB terá lugar em dezembro e esta norma será objeto de votação na próxima Assembleia de Delegados em dezembro. A segunda também é aprovada, ou seja, eu sei que a RSB não é tão relevante na Europa como é nos Estados Unidos mas é algo com o qual devemos estar associados porque as normas queimaram da RSB têm um âmbito mundial e são bem recebidas por todas as partes interessadas que trabalharam no seu desenvolvimento. Muito agradeço a vossa atenção.